É o Maciel, Josefa. Pronto? Dona Josefa, é o Maciel. Eu só estou ligando para avisar que eu estaria fora o fim de semana. Eu saí cedo e eu já estou um bom tempo na estrada. Eu vou ver o Otávio para pedir alguns conselhos sobre a fábrica. Isso é muito bom. Faça uma boa viagem. Se puder, divirta-se. Eu vou tentar, mas longe da senhora não acho possível. Até a segunda. Dona Josefa, você me enche. Mas é melhor ter você do meu lado. Essa viagem vai ser a melhor desculpa para ninguém sustentar que eu botei fogo na cabana. Seu Manuel e Marcelino, vocês vão queimar no inferno. que está a melhor desculpa para ninguém sustentar a cabana. E você vai ser a melhor desculpa. Saiba mais. Mas a primeira é que tem uma olhada. Saiba mais. Seu Manuel e Marcelino, você está a melhor desculpa. Seu Manuel e Marcelino é um homem que está a melhor desculpa. Mas não tem nada. Rápido! Vai, padrinho! 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 Você está bem, padrinho? Você está bem? Sim, sim, eu estou bem. Os animais! Os animais! Vamos! Sim, vamos! Saiam! Fora! Saiam daí! Fora! Fora! Saiam! Saiam! Fora! Saiam! Saiam! Fora! Fora! Saiam! 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 Fora! Saiam! Vamos! Saiam! Fora! É inútil, Marcelino! É inútil! Nós nunca poderemos apagar esse fogo! Nunca! Deus! Meu Deus! Nos ajude! Perdemos tudo! 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 Eu sou o que é 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 que é